Fala, Tanquinho! Fala, Tanquinha! Hoje a gente vai falar sobre 10 mitos sobre dieta cetogênica que insistem em não morrer. Eu sou o Guilherme, do site Sr. Tanquinho, e se você já segue o nosso canal, você já sabe disso. Se você não segue, agora é a sua hora. Se inscreve e ativa o sininho da sapiência, porque a gente está falando sempre aqui sobre dieta low carb, dieta cetogênica, jejum intermitente, dieta paleoprimal e muito, muito mais. E se você faz alguma dessas dietas, você já deve ter ouvido algum comentário ou crítica que simplesmente não faz sentido, né? As pessoas gostam de dar opinião na sua dieta e esses comentários e críticas geralmente são mitos, são besteiras que as pessoas acham sobre a dieta e que insistem em ser repetidos. Então hoje a gente vai ver 10 dessas besteiras, desses mitos que insistem em ser repetidos e sugiro que você veja o vídeo até o final para ter uma resposta na ponta da língua para cada um deles. Ah, e também eu vou te contar uma novidade bacana no fim do vídeo. Então, se você já sabe que vai gostar desse assunto, deixe o seu like aqui no vídeo, ajuda pra caramba o nosso canal, se inscreve se você ainda não é inscrito, sei que muita gente acaba vendo um vídeo ou outro e esquecendo de escrever e vamos lá direto para os mitos. Mito número 1, essa dieta é perigosa porque seu cérebro precisa de glicose. Essa dieta não é perigosa, essa é a parte do mito, porém, o seu cérebro realmente precisa de glicose para funcionar. No entanto, o que acontece é que você não precisa comer essa glicose para você ter glicose disponível para o seu cérebro. Porque o nosso corpo é plenamente capaz de construir, de fazer ele mesmo toda a glicose que a gente precisa para a atividade cerebral, num processo chamado de gliconeogênese, que é basicamente o seu corpo pegando pedacinhos de gordura ou de aminoácidos na sua alimentação e fazendo glicose nova. Seu corpo não vai morrer, a glicose é tão importante que seu corpo aprendeu a fazer. Então, quem está falando isso para você não conhece esse processo, não conhece a fisiologia do ser humano e essa pessoa, infelizmente, está errada. Mito número 2, sem comer carboidratos você não vai ter energia. É claro que você vai ter energia. Gordura. Para que você acha que ela serve? Ela é uma reserva de energia que o nosso corpo faz. E a gente tem bastante energia na forma de gordura, certo? Na verdade, o nosso corpo até consegue guardar um pouco de carboidrato como energia, mas a maioria dos adultos vai ter algo entre 2.000 e 2.500 calorias na forma de carboidrato. Porém, mesmo a pessoa mais magra do mundo vai ter dezenas de milhares de calorias na forma de gordura que vão sustentar por dias sem comer, se isso for necessário. Porém, o que a gente precisa para emagrecer se sentindo bem, sem passar fome, sem sofrer, é acessar essa energia. Então, se você come carboidrato a cada duas ou três horas, seu corpo nunca aprende, nunca tem nenhuma oportunidade de acessar essa energia estocada na forma de gordura. E queimar energia na forma de gordura, usar a gordura como combustível, é justamente o que a cetogênica faz. Ela ensina seu corpo a queimar gordura para te deixar altamente energizado. Mito número 3, nessa dieta sem fibra você nunca mais vai ao banheiro. Esse mito está duplamente errado. Primeiro, porque não é uma dieta sem fibra. Ela pode sim incluir vários e vários vegetais e vários alimentos que ajudam a soltar seu intestino. A gente até falou sobre alguns vegetais que são completamente liberados da cetogênica num outro vídeo. Se você quiser saber quais são esses vegetais, comenta aqui embaixo ou clica no cartãozinho no canto da tela. Mas, além disso, é importante notar que não é só a fibra que ajuda a gente a ir ao banheiro. Por quê? Porque tem vários outros fatores envolvidos nisso. Como, por exemplo, a água, o sono adequado, o movimento, a ingestão de gorduras e muito, muito, muito mais. O nosso corpo não é uma coisa só e só a fibra resolve tudo. Tem muita coisa envolvida e até a médica especialista em intestino, doutora Ana Marta Moreira, falou com a gente sobre isso no podcast. Se você quiser mais informações, comenta aqui embaixo que eu te mando também essa entrevista. Mas, basicamente, está errado por quê? Primeiro, não é uma dieta sem fibras. E, segundo, que mesmo sem fibras é possível você ir ao banheiro. Tem gente que faz uma dieta completamente carnívora, ou seja, sem nenhum alimento de origem vegetal. E essas pessoas continuam indo ao banheiro sem problema nenhum. Então, mais um mito aí que vai por água abaixo. Mito número 4. Essa dieta até funciona para quem é sedentário, mas e meus treinos? Reza um comentário que a gente escuta algumas vezes, porém, vou te apresentar algumas pessoas que você precisa conhecer. Primeiro, aqui na sua tela, a fisiculturista natural Cláudia Vilaça. Ela é campeã de fisiculturismo, ela tem 56 anos, não toma hormônios, não usa suplementos, segue uma dieta cetogênica. Acho que ela consegue treinar. E a gente, inclusive, entrevistou ela e ela revelou a dieta exata que ela segue. Você pode pedir o link dessa entrevista também nos comentários que eu mando para você. Segundo, a diva Osório. Ela é uma atleta de crossfit, então é uma modalidade altamente intensa. Ela compete nessa modalidade e também segue uma dieta cetogênica durante 90% do tempo, pelo menos. E já revelou que se sente melhor com a cetogênica do que um monte de carboidratos. Esse aqui na tela agora é o Luiz Vila Senor. Ele é o criador do site Quiro Games e ele fica bombadão usando dieta cetogênica e ensina outras pessoas como faz isso. Ele usa uma dieta cetogênica um pouco diferente, que é algo que eu falei sobre ela, uma dieta cetogênica com um pouco mais de proteína, num outro vídeo sobre os tipos de dieta cetogênica. Vale a pena você assistir também. Esse aqui na tela agora sou eu. Quis mostrar meu exemplo porque você me conhece e você sabe que eu vivo a dieta cetogênica e que eu consigo treinar aí 3, 4 vezes por semana, sem problema nenhum. E ainda faço outras atividades. Eu faço pilates, eu faço dança de salão, consigo caminhar e viver a vida de maneira geral. E por que eu quis me colocar como exemplo? Primeiro, porque você me conhece. E segundo, porque justamente eu não sou atleta, não sou fisiculturista nem nada assim. E você provavelmente também não é. Então se você só quiser seguir uma vida ativa, fazer seus treinos e viver bem, energizado, tranquilão com a dieta cetogênica, é completamente possível. E estou aqui para mostrar que pessoas normais conseguem seguir essa dieta e ainda sem treinar e ter uma vida ativa e muito, muito feliz. Mito número 5. Essa dieta até emagrece, mas você vai morrer de infarto. Não, você não vai morrer de infarto. Por quê? Porque nessa dieta a gente come gorduras boas, gorduras naturais dos alimentos que fazem bem para a gente, fornecem energia sem fazer mal para a nossa saúde. Como por exemplo, azeite de oliva, abacate, peixes, ovos, frango, carne, amêndoas, castanhas, enfim, um monte de fontes boas de gordura e não um monte de lixo processado como óleo de canola, margarina e por aí vai. Essas coisas é o que muita gente come quando come gordura e por isso que essas pessoas acabam se ferrando. Porque elas comem essas gorduras processadas, mais um monte de açúcar e carboidrato refinado e isso sim traz risco para a saúde. Mas agora falando um pouco mais sério, se você seguir a dieta cetogênica e acontecerem as seguintes coisas que são relativamente típicas de acontecerem e geralmente acontecem com muita gente, você emagrecer, diminuir a sua circunferência abdominal, aumentar o seu HDL, o chamado colesterol bom, diminuir os seus triglicerídeos e melhorar as suas frações do tipo colesterol total sobre HDL. Tudo isso acontecer e tende a acontecer com muita gente que vem da dieta ocidental, você vai estar com menos risco cardíaco do que alguém que come uma dieta pobre em gordura, porém que tem esses marcadores muito piores do que os seus. Porque esses marcadores são preditores muito melhores de risco cardíaco. A gente falou disso sobre um texto só de mitos da gordura que eu vou deixar linkado na descrição e também falamos sobre isso num vídeo que também está aqui no cartão. Enfim, tem muito assunto, esse é um vídeo antigo até porque a gente achou muito importante falar disso, já que o medo da gordura é presente na sociedade e afugenta muita gente. Falando em mitos, vamos para mais um. Mito número 6, essa dieta não emagrece, só perde água. Ah não, ah não, esse mito eu tenho muita preguiça, porque a gente vê direto nossos alunos do curso Guia Dieta Cetogênica, nossos leitores, enfim, internet afora você vai encontrar um monte de resultado de gente que perdeu 20 quilos, 30 quilos, 60 quilos com a dieta cetogênica. A pessoa que acha que só se perde água nessa dieta deve achar que essas pessoas têm esse tipo de resultado são uma caixa d'água, né? Não é possível que alguém retinha 60 quilos de água dentro de si. Então, eu não tenho muito mais o que falar nesse caso, estou com muita preguiça de argumentar tudo isso, mas também tem estudos mostrando que se emagrece muito na dieta cetogênica, inclusive que se perde mais gordura às vezes do que em outros tipos de dieta, intervenção alimentar, sem nem mesmo ter que contar calorias muitas vezes. Enfim, em vez de ficar lendo o resumo disso tudo aqui pra você, eu vou deixar esse exemplo das pessoas que perdem 40, 50, 60 quilos aqui como prova de que não é só água, né? E que isso deve deixar óbvio pra todo mundo que fala esse tipo de besteira que eles estão errados. Mito número 7. A gordura é completamente ilimitada na cetogênica. Esse mito é um pouco diferente dos outros, porém a gente também tem que endereçar. Por quê? Porque muita gente começa cetogênica achando que é só tacar gordura no café. Quanto mais gordura melhor, vamos comer bacon 6 vezes ao dia, vamos beber azeite de oliva e óleo de coco de colherada. Enfim, não é assim que funciona. Por quê? Porque a gordura natural dos alimentos é de fato incentivada a ser comida. Você não precisa comer omelete de claras, pode comer a gema do ovo. Não precisa fazer a sobrecoxa de frango no forno e jogar fora a pele. Que horror! Não, pode comer aquela pelinha maravilhosa. Pode até comer torresmo. Porém, é importante notar que isso não quer dizer que quanto mais gordura é melhor. Não é porque uma coisa é boa que mais dela é melhor. É igual água. Se você tomar 2, 3 litros de água por dia é legal. Tenta tomar 10, vai ser horrível. Então é isso que eu estou dizendo. Quando algo é bom, não quer dizer que mais daquilo seja melhor. E é o caso da gordura na dieta cetogênica. Então resumindo esse mito. A maioria das pessoas não conta calorias na dieta cetogênica, mas isso não quer dizer que as calorias não contam. E a gente até falou disso em um outro vídeo também. Porque a sua aciedade vai ajudar a regular a sua ingestão de gorduras. Porém, se você beber gordura igual uma picape 4x4 e bebe gasolina, aí você provavelmente não vai emagrecer e atingir os níveis ótimos de saúde que você pode atingir com uma cetogênica bem feita. Mito número 8. Você tem que fugir de toda e qualquer fruta e vegetal que existe na face da terra. Esse mito está completamente errado. Por quê? Porque é possível sim encaixar uma variedade enorme de frutas e vegetais na cetogênica. Tem até alguns vegetais que são considerados liberados, que você pode comer à vontade, sem se preocupar. Eu te mostro eles em um outro vídeo. E também você pode ver a nossa lista de compras da dieta cetogênica, que eu vou deixar aqui também no videozinho. Você pode ver o que a gente comia numa semana, quando a gente morava juntos em Sorocaba. E também você pode baixar uma lista de compras exemplos para você modelar a sua própria. Então só com esses dois exemplos visuais já vai ficar bem claro para você que não, não precisa fugir de frutas e vegetais. Eles podem ser bem-vindos se você fizer as escolhas inteligentes. Mito número 9. Na cetogênica é impossível ganhar massa magra. A gente já mostrou a questão dos treinos no mito anterior. E por isso eu não vou me estender demais nesse daqui. Porque a gente já mostrou exemplos de pessoas que conseguem ganhar massa magra na cetogênica. O que prova que não é impossível. Porém, a gente já falou em um pouquinho mais de detalhes, os mecanismos que estão por trás da hipertrofia em um outro vídeo sobre hipertrofia e low carb. E se você gostaria de ver esse vídeo ou outros vídeos, outros comentários, outros conteúdos sobre hipertrofia e dieta low carb e cetogênica, comenta aqui embaixo sobre ganho de massa magra, definição. Comenta o que você quer ver aqui no canal, porque a gente vai ajustar os nossos próximos conteúdos para ajudar você a atingir o que você quer. A gente faz o canal para você aqui. Então comenta aqui embaixo se você quiser ver mais sobre esse assunto. Por ora eu vou deixar você também com o vídeo da hipertrofia na low carb e que mostra que os carboidratos não são imprescindíveis para o ganho de massa magra. E agora o nosso último mito, mito número 10. A cetogênica é impossível de seguir no longo prazo. Isso é uma grande besteira e eu sou prova viva disso também. Já sigo há 6 anos desse estilo alimentar e nunca me senti tão bem na vida com uma dieta. Nunca antes tinha conseguido emagrecer e manter o peso por 6 anos e não pretendo largar a dieta cetogênica. Eu sigo durante 90% a 95% do tempo a cetogênica. Às vezes faz uma exceção, às vezes com um pouco mais de carboidratos. Mas é um estilo de vida para mim e para milhares e milhares de alunos e clientes nossos. Especialmente os alunos do Guia Dieta Cetogênica, que é onde a gente ensina a transformar essa dieta em estilo de vida. E eu já mencionei mais de uma vez o Guia Dieta Cetogênica. Tem link para ele aqui na descrição. E se você se interessa por aprimorar seus resultados, melhorar seu corpo, sua saúde, sua disposição com a dieta cetogênica, recomendo que você conheça o problema. Por quê? Porque seguir a cetogênica não é difícil. Você não precisa ser um PHD em bioquímica ou em nutrição para conseguir fazer bem feito. Porém, quando você tem as ferramentas certas, as informações certas, é mais fácil de acertar do que você ficar procurando informação na internet afora e cada hora ver uma informação diferente e não sabe muito bem o que fazer. E aqui no YouTube a gente tem muito conteúdo. Você pode ver esses conteúdos gratuitamente. Porém, no programa eles estão organizados assim na ordem certa que você tem que seguir. E tem também um desafio lá de 30 dias para você seguir a cetogênica do começo ao fim, nesses 30 dias, e se adaptar aos estilos de vida. E é sobre isso que eu queria falar com você agora. Eu queria te propor um desafio para você que ficou até aqui. A gente está querendo democratizar a dieta cetogênica e por isso vamos fazer no Instagram publicamente um desafio de 31 dias quito. Esses 30 e mais um de bônus. Pode seguir a gente lá no Instagram, arroba Senhor Tanquinho e também na hashtag 31diasquito. Então você vai lá no Instagram, acompanha e a gente vai mostrar um cardápio completinho de 31 dias. Talvez a gente não poste 3 ou 4 refeições por dia. Talvez não seja tão completo quanto o cardápio que a gente mostra no programa Guia de Adiante Cetogênica. Mas a gente vai mostrar muitos e muitos exemplos de refeição para você ver como que é possível seguir a cetogênica na prática. Então vão ser dicas de pratos, vão ser dicas úteis, dicas práticas lá nos stories e nas publicações do nosso Instagram. Siga a gente lá e aqui do lado o Rony preparou uma sopa caldo-verde que pode ir na cetogênica. Recomendo que você veja, especialmente para os dias frios, essa sopa fica deliciosa. A gente vai se falando.